Esse é o segundo maior clássico da Sessão da Tarde, segundo vocês aqui do canal. E falar um pouco do acidente gravíssimo em que Matthew Broderick se envolveu e vamos saber também se realmente Paul McCartney gostou do filme ou não. Então fica aqui comigo que vamos falar sobre Curtindo a Vida Adoidado, que faturou 70.7 milhões de dólares, teve um gasto de apenas 5 milhões de dólares para ser feito. Um grande sucesso e eu quero agradecer aos membros do canal por estarem me ajudando a produzir os conteúdos. Clique em Seja Membro e eternize seu nome nos vídeos aqui do canal. Durante o desfile, várias das pessoas vistas dançando, incluindo o pedreiro e o lavador de janelas, originalmente não tinham nada a ver com o filme. Eles estavam simplesmente dançando ao som da música tocada e John Hughes achou tão engraçado que disse aos câmeras para filmá-los. A ideia de uma sequência já existia há anos, com Ferris na faculdade ou trabalhando em algum lugar, mas a ideia foi abandonada. Matthew Broderick sentiu que o filme não precisava de uma sequência, que este filme era sobre um tempo e lugar específicos que todos nós gostaríamos de revisitar e não precisava ser atualizado. Por um lado, que pena que a gente queria ver mais o Ferris, né? Mas por outro, eu acho que pelos filmes que vem vindo aí de sequência, é melhor não mexer no que foi perfeito. Mas deixa aí nos comentários qual a sua opinião. Era melhor ter feito uma sequência ou não? Cameron, o que está acontecendo? Muito pouco. Cindy Pickett e Lyman Ward, que interpretaram os pais de Ferris, se casaram na vida real depois de filmar este filme. Mais tarde, eles se divorciaram em 1992. Para produzir o efeito drogado desejado para seu papel de viciado em drogas na delegacia, Charlie Tim ficou acordado por mais de 48 horas antes de filmar a cena. Devia gastar mais tempo se preocupando com as suas coisas. E menos tempo se preocupando com seu irmão. A Ferrari do pai de Cameron não era uma Ferrari de verdade. Como era muito caro alugar uma, foram feitas três réplicas, usando um chassi MG. Cada uma com uma carroceria de fibra de vidro. E mesmo não sendo uma Ferrari de verdade, o carro ficou top. Ferris, meu pai ama este carro mais do que tudo na sua vida. Um cara com esse tipo de prioridade na vida não merece um automóvel tão bonito. Miyasara surpreendeu John Hughes quando fez o teste para o papel de Sloan Patterson. Nas palavras delas, abre aspas, foi engraçado, ele não sabia quantos anos eu tinha e disse que queria uma garota mais velha para interpretar a garota de 17 anos. Ele disse que seria preciso alguém mais velho para dar a ela o tipo de dignidade que ela precisava. Ele quase caiu da cadeira quando lhe disse que tinha apenas 18 anos. Fecha aspas. Mesmo interpretando Irmãos, Matthew Broderick e Jennifer Grey ficaram noivos depois deste filme. Tragicamente, aproximadamente um ano depois, após Broderick terminar de filmar Biloxi Blues, e antes da estreia de Dirty Dancing, o casal se envolveu em um acidente fatal na Irlanda do Norte, onde os passageiros do outro veículo, uma mãe e filha, morreram no acidente. Em 2010, Ed McClure disse ao Vanity Fair Magazine que o penteado de sua personagem deveria ser dos anos 60, porque Grace sentiu que ela parecia melhor e manteve sua aparência daquela época. No entanto, a cabeleireira feminina no set foi contratada principalmente para pentear o cabelo longo e liso de Miyazara, e não sabia como fazer os grandes penteados dos anos 60. Então McClure arrumou e estilizou o cabelo de sua própria personagem. Assim que ela chegou ao set, John Hughes olhou para o penteado dela e a primeira coisa que disse foi, abre aspas, Quantos lápis você acha que cabe nesse cabelo? Fecha aspas. Eles sentaram com um lápis, depois dois e três, mas o quarto caiu. Então essa foi a origem da primeira cena de Grace no filme, em que ela puxa vários lápis perdidos no cabelo. Eu gosto demais de fazer essas pesquisas. É cada coisinha, cada detalhinho que a gente acaba descobrindo e eu passo tudo para vocês, hein? A cena do desfile levou vários dias de filmagem, Matthew Broderick passou algum tempo praticando os passos de dança e estava com muito medo. Matthew disse, abre aspas, Felizmente, a sequência foi cuidadosamente coreografada de antemão. Trabalhamos todos os movimentos ensaiando em um pequeno estúdio. Foi filmado em dois sábados no coração do centro de Chicago. O primeiro dia foi durante um desfile de verdade e John conseguiu alguns planos gerais. Em seguida, as estações de rádio transmitiram anúncios convidando as pessoas a participar de um filme de John Hughes. A notícia se espalhou e rapidamente 10 mil pessoas apareceram. Para o plano final, me virei e vi um rio de pessoas. Coloquei minhas mãos para cima no final do número e ouvi um grande rugido. Eu posso entender como as estrelas do rock se sentem. Esse tipo de reação alimenta você. Fecha aspas. Ah, como eu queria estar lá no meio para fazer parte dessas 10 mil pessoas que fizeram parte de um dos maiores filmes já lançados. John Hughes selecionou pessoalmente as canções para o filme. Ele queria que eles fossem um tanto obscuros para o público típico do cinema, sentindo que queria que tudo no filme parecesse novo. Por exemplo, a música ouvida quando a Ferrari é revelada pela primeira vez e durante a cena final é Oh Yeah! da banda suíça Yellow. A música não foi um sucesso no seu primeiro lançamento, mas após a sua inclusão no filme, rapidamente a popularizou, levando-o a um relançamento. Desde então, tem sido usada em dezenas de outras séries e filmes, muitas vezes em cenas como um objeto ou pessoa desejável sendo revelada. O diretor John Hughes disse que tinha Matthew Broderick em mente quando escreveu o roteiro, dizendo que Broderick era o único ator que poderia desempenhar o papel, chamando-o de inteligente e charmoso, e que precisava daquilo em seu filme. Esse aí são os mesmos adjetivos que a minha esposa me dá todo dia. Sujo! Um tombo pode fazer cocô em cima dele, quem sabe? Peraí, fica frio! A cena final na garagem foi gravada no início do outono, então cada uma das folhas de todas as árvores do lado de fora teve que ser pintada de verde à mão todas as manhãs antes de filmar. Ah, é agora que ele pira de vez. Aaaaaaah! O papel de Charlie Tim nesse filme foi filmado em uma de suas folgas do filme A Inocência do Primeiro Amor. Seu papel surgiu no meio das filmagens. Para mim, Charlie Tim é um dos melhores atores e comediantes que existe. E o que você tem a ver com tudo isso? Por que ele vai matar a aula quando todo mundo é obrigado a isso? Embora Paul McCartney tenha admitido que gostou do filme, ele pessoalmente não gostou da sequência Twist and Child. por incluir instrumentos de sopro. Ao ouvir a reação de McCartney, John Hughes se sentiu mal por ofender um Beatle. Mas não era realmente parte da música. Vimos uma banda e precisávamos ouvir os instrumentos, disse John Hughes. A música nas duas versões são ótimas, mas qual você prefere? Deixa aí nos comentários. A dos Beatles ou a do filme? A primeira edição do filme teve duração de 2 horas e 45 minutos. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora. Já acabou. A 4H!